Meu bem não fala comigo há mais de uma semana Não sei se é por amor ou se a malvada me engana O povo está sendo eu, de mim ela não tem dó Com tanta mulher no mundo eu sofro por uma só Se meu pobre coração não fosse fraco nem mais Eu ia mostrar a ela a falta que um homem faz Só não posso compreender porque estou sofrendo a ser Meu peito cheio de amor e faltando amor pra mim Por amar e querer bem, eu já não tenho mais calma Sinto o punhal do desprezo, querendo fundo a minha alma Se eu ficar sem o meu bem, outra eu não sei amar Prefiro sofrer com ela do que sem ela ficar